O que você está fazendo? Nada Nada? O seu pai disse que queria ver você um pouco Isso eu Eu estou batendo barro Fala aqui com o seu pai e com a sua mãe uma coisa Oi, eu te amo Quero que vocês cheguem no rolo E não demorem, é hoje que vocês cheguem Então tchau